Em Rio Preto, quase todas as famílias que moravam ilegalmente na favela do Brejo Alegre deixaram os barracos. Isso por conta do plano de ação para a reintegração de postos que foi apresentado à justiça em fevereiro. Lembra quando eu te trouxe essa informação aqui no nosso SBT Interior? Pois bem, das 66 famílias, 51 já saíram da favela. Joice Cremonese tem os detalhes ao vivo pra gente. Como é que fica a situação dessas outras famílias que continuam por lá? Joice, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Pois é, esse plano, Casa Grande, ele contempla 120 dias para que essas famílias possam ser retiradas daquela região ali do Brejo Alegre. E passados os primeiros 60 dias, 5 famílias que foram apresentadas, tiveram a oportunidade de conhecer o plano e de aceitar esse plano, já se manifestaram que não têm interesse, que não vão aceitar o plano. Então, nos próximos 60 dias, elas precisam sair, então, lá da região onde está essa favela, porque nos próximos 60 dias acontece, então, a reintegração de posse. E outras duas famílias, Casa Grande, ainda não foram apresentadas oficialmente a esse plano. Então, são sete famílias que estão nessa condição, atualmente, lá na favela do Brejo Alegre. Eu vou conversar com a secretária de Habitação, a Fabiana Zanqueta. Fabiana, com relação, então, a essas sete famílias, o que acontece, então, passando esse prazo, né, dos próximos 60 dias, realmente vai acontecer essa reintegração de posse aí, nesse caso, forçada? Sim, a reintegração, ela já foi concedida, né, mediante a apresentação de um plano de ação para a alocação das famílias, né, que é esse plano que nós apresentamos de alocação social, né, de realocação social. As famílias não aderentes ao plano, elas já estão cientes de que elas terão que sair, né, da comunidade dentro do prazo estabelecido, né. Certo, e com relação a uma, a grande preocupação, é o depois, né, essas famílias, elas estão sendo acompanhadas, né, há algum risco de que elas, passado aí todo esse período, voltem a essa condição, morando em outras favelas, até mesmo aqui dentro da cidade? Bem, dentro do termo que eles assinaram de adesão, um dos critérios é que eles não ocupem outra área pública e não se instale em outra favela, que caso haja algum plano, outro plano para outro local, eles não serão beneficiados. E também, no caso de uma invasão, muito claro isso conversado junto com a Defensoria Pública, nós podemos, inclusive, pedir o ressarcimento dessa família que não cumpriu o termo, porque nós estamos fazendo a nossa parte e eles também precisam cumprir as obrigações que foram estabelecidas no termo. Além de uma ajuda financeira, o que mais contempla, né, esse termo aí que foi apresentado às famílias? Bem, desde o enquadramento, do cadastramento junto à INCOP, né, porque quando nós fizemos o primeiro levantamento de toda a comunidade, apenas seis tinham cadastro junto à INCOP, então todos hoje estão cadastrados, ou seja, futuros programas habitacionais, eles vão poder participar do processo, eles não serão prioridades, mas vão participar do processo. A Secretaria de Assistência Social hoje, através do CRAS, acompanha essas famílias com tudo que a gente tem aí de porta de possibilidades para a assistência dessas famílias. A Secretaria da Saúde também tem acompanhado de perto, até por conta das condições sanitárias do local, o bem-estar animal que cadastrou também todos os animais do local, a educação já orientou, no caso da realocação, né, as famílias podem ser realocadas com crianças, como fazer a transferência das crianças. Além disso, foi solicitado pela comunidade a presença de um correspondente caixa para orientá-los como futuros financiamentos. Então, tudo que a gente pode, nós estamos oferecendo para essa comunidade. Tá ok, Fabiana, obrigada pelas informações. E Casa Grande, esse mesmo plano pode também ser aplicado a outra favela, que nós temos também aqui na cidade, que é a favela da Vila Itália. E lembrando, né, que a favela do Brejo Alegre, essa situação toda, já vem se arrastando aí desde 2016. Exatamente isso, é um assunto que tem dado muito pano para a mãe, agora tem esse desenrolar, a gente espera que tenha da melhor maneira possível e também, como você lembrou muito bem, a questão da Vila Itália, que merece toda a atenção por parte do Poder Público. Obrigado, Joyce, pela participação ao vivo de Rio Preto aqui com a gente.